Transcrição e Legendas Pedro Negri Kenshi disse a Taven que seu irmão, Dagon, era o fundador do clã de assassinos do Dragão Vermelho. Dagon não só havia matado Sushin, mas também os pais dele e de Taven. Juntos, Kenshi, Takeda e Taven sitiaram a base do Dragão Vermelho. Dagon foi vitimado pela fúria de Kenshi. O assassinato de Sushin havia sido vingado. O assassinato de Sushin havia sido vingado pela fúria de Kenshi. O assassinato de Sushin havia sido vingado pela fúria de Kenshi. A CIDADE NO BRASIL